Música Preenche de gelo meu copo, depois a vodka Assina o selo e com foco, gera fofoca Eu aceito os conselhos e troco a nossa história E os meus segredos eu toco e transformo em glória Mas vê se fica na paz, quem faz por onde tá esse meu? Onde fica esse com a fome do Thais? Quero mulher, fuma e muito mais Quero reais, hagendais, Q1 em cartaz Sonhos demais, sonhos reais A atitude tá em alta, a intenção é o que não falta A disposição de astronauta geral, e o astral tá bom e positivo Porque tanto bagulho que é bom é proibido Portando tequila pra tronco, vários quilos Vou tipo maçom, chamando atenção, mas no sigilo Vivendo do dom e do improviso Apreciando o contraste do batom com o seu sorriso Imaginando nós dois um edredom O colchão é o paraíso Vivo o que vou, sem nem pensar Nem parar, nem olhar pra trás Eu sou quem sou, e o meu problema Está em apenas sonhar E querer demais, mas, ve se fica na paz O que eu digo traz, traz, porquê que sai, traz, traz Mas, ve se fica na paz Porque eu digo traz, traz, porquê que sai, traz, traz Transformo o momento em vez Família cruzeiro velho Brasília venere que eu viso império Esses problemas vem Eu só escrevi não me abaixo o risco o isqueiro zen E dou uma bola do hack o que me deixa bem Sou uma mina do cerrado me mostra que tem Beleza e rebolado chego e contagio o espaço Enquanto o tempo passa Me livro de algumas mágoas mas se a noite chega Me trazendo águas passadas me fazendo lembrar Da força que há nas palavras então deixa o rima Porque assim me sinto em casa Põe quem rumo pra tocar Porque aí é nossa cara E vou que vou Sem nem pensar em parar nem olhar pra trás Eu sou quem sou E o meu problema está em apenas sonhar E querer demais Mas vê se fica na paz Tô com o chão de trás, trás, pra quem quer ser atrás, trás Mas vê se fica na paz Tô com o chão de trás, trás, pra quem quer ser atrás Acendo o mundo Da vida vou tragando tudo Acendo o mundo Da vida vou tragando tudo Mil baladas noites adentro E vou vivendo mil emoções E tô por dentro mil sensações Com o chão de sangue fervendo A melodia safada mexeu comigo Mexeu comigo Eu logo vibro que quero busco e finalizo Que um é a minha tribo Sou amante do THC Compromissado com o prazer E também trazer isso é pra valer Rap, psiqualidade, unidade devido a versatilidade Musical natural na moral Pro dos momentos bons Seja festa Conquistando os outros para o que interessa Conquistando e morrendo a minha peste Como jogador sei que os números dizem o que não se contesta E eles realmente dizem o que não se contesta O que não se contesta E vou que vou Sem nem pensar Nem parar, nem olhar pra trás Eu sou quem sou E o meu problema Está em apenas sonhar E querer demais Mas vê se fica na paz Mas vê se fica na paz